Olá, meus amigos! Meu nome é Karine e hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a coelogene sulfúria. Deem o seu joinha e se inscrevam no meu canal. Coelogene sulfúria é uma espécie que vegeta nas florestas da Malásia, Sumatra e Filipinas a uma altitude de 500 a 2.800 metros, em florestas sombrias e úmidas, na forma epífita agarrada a árvores ou rupícula sob pedras. É uma planta que aprecia boa umidade, substrato drenável, pode ser cultivada em tronquinhos ou cachepô de madeira, com a luminosidade de 70%. Pode-se usar adubo folhear ou orgânico de boa qualidade. É uma plantinha muito bonita, porém as suas flores são um pouco pequenas, portanto é pouco apreciado por alguns colecionadores. Vou colocar a minha mão aqui para vocês verem o tamanho das flores. O porte vegetal da planta. É uma planta que gosta de bastante umidade e claridade 70%. Apesar das suas flores serem um pouco pequeninas, eu achei as flores muito delicadas e bonitas. Também é muito perfumada. Eu moro aqui no estado de Goiás e eu achei uma plantinha de muito fácil cultivo. Não tem nenhum ano que eu estou com ela e ela já me deu essa florada. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Comentem no meu vídeo e compartilhem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Comentem no meu vídeo.